Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Eduardo Walter. Obrigada pela presença, Eduardo. É um prazer estar aqui para falar sobre o nosso trabalho na Embrapa. Vamos conversar sobre bebidas de cereais com probióticos. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Você já ouviu falar em alimentos probióticos? Sabe quais os benefícios para o nosso organismo e também onde encontrá-los? No programa de hoje vamos saber um pouco mais sobre as chamadas bactérias do bem e as pesquisas que estão sendo desenvolvidas nessa área. Então, Eduardo, vamos começar explicando o que são os probióticos. Os probióticos são micro-organismos vivos, tipo as bactérias, que contribuem para o organismo humano. Esses micro-organismos, originalmente, são isolados do trato intestinal humano. E a gente trabalhou no desenvolvimento de produtos que são fermentados com essas bactérias e que vêm a trazer uma contribuição para a saúde das pessoas. Mas que tipo de benefício que essas bactérias promovem para o nosso organismo? Então, elas promovem benefícios associados ao equilíbrio da microbiota ou flora intestinal. São bactérias que vão entrar nessa microbiota intestinal e trazer benefícios associados ao equilíbrio dessa flora, que tipicamente estão associadas a funções digestivas, imunológicas e respiratórias. Você disse que elas estão disponíveis comercialmente? Qualquer pessoa pode ter acesso a essas bactérias? Como é que é isso? Então, tanto as bactérias na forma de fermento, onde você pode fazer o produto em casa, ou também no mercado. São produtos fermentados que têm essas bactérias do bem, as bactérias probióticas. Então, elas são comumente mais encontradas em laticínios. Os produtos lácteos são tradicionalmente os principais produtos que têm bactérias probióticas no mercado hoje em dia. Mas tem também produtos em pó, com cereais, que já têm bactérias probióticas também. Qual é a quantidade necessária que nós precisamos consumir de probióticos para garantir esses benefícios à nossa saúde? Hoje em dia, a legislação brasileira não fixa uma quantidade padrão de bactérias probióticas. A indústria tem que estabelecer essa quantidade, mas tipicamente se trabalha com concentrações na ordem de 100 milhões de bactérias por porção do alimento. Exemplo, uma bebida de soja, a porção dela é de 200 ml. Em 200 ml, tem que ter pelo menos 100 milhões de bactérias. Ou uma fatia de queijo, a porção do queijo é 30 gramas. Pelo menos 100 milhões de bactérias em 30 gramas de uma fatia de queijo. Agora, se consumidas em grande quantidade, elas podem gerar problemas também? Então, tem todo um estudo que tem que ser feito em vivo, um estudo clínico. E tem uma dosagem adequada dessas bactérias a serem consumidas. O consumo do produto em quantidades excessivas pode levar eventualmente até uma diarreia ou outras desordens intestinais. Porque elas entram em equilíbrio com a microbiota. Estando em uma quantidade muito superior à que é estabelecida nos estudos, podem ter efeitos desagradáveis. E é verdade que elas também podem contribuir no controle de doenças crônicas, como o diabetes, por exemplo? Então, a legislação brasileira, ela é toda voltada para a função primária, principal do equilíbrio da microbiota intestinal. Associado a isso, existem outros benefícios que podem vir de forma específica. Mas a gente tem que distinguir muito bem o que é alimento e o que é medicamento. Nós estamos tratando de um alimento com uma função à saúde e não de um medicamento em específico. Existem relatos científicos associando o efeito positivo das bactérias probióticas Numa diversidade de doenças crônicas. Diabetes, doenças cardiovasculares, câncer. Mas o benefício está no equilíbrio, numa dieta equilibrada e hábito de vida saudável. A Embrapa possui uma coleção de micro-organismos onde essas bactérias também podem ser encontradas? Isso. A Embrapa vem fazendo estudos de seleção. Nos bancos de cultura da Embrapa existem mais de 200 isolados. E tem uma pesquisadora lá da Embrapa Agroindústria de Alimentos que ela tem trabalhado com seis isolados com potencial probiótico. Mas essas bactérias ainda não foram submetidas a estudos clínicos. De modo que atualmente as bactérias disponíveis na Embrapa ainda não são bactérias comerciais. Mas os probióticos podem ser encontrados aí no mercado, seja através dos produtos alimentícios disponíveis aí nas gôndolas das prateleiras ou na forma de fermento lácteo, que podem ser encontrados na internet. Ou lojas especializadas, tipicamente aquelas lojas de produtos naturais, vendem esse fermento lácteo com bactérias probióticas. E aí você pode comprar esse fermento para fazer a bebida em casa. Quais são essas bactérias? Quais são as mais comuns? Então, as mais comuns que a gente encontra nesses fermentos são duas cepas de bactérias. Uma é da espécie Lactobacillus acidófilos, em combinação com o bifidobacterium animal e subespécie lácteos. Essa é a duplinha aí mais encontrada nesses fermentos lácteos. A gente fez estudos de fermentação na Embrapa, num método simplificado, onde a gente utiliza uma garrafa térmica para fazer a fermentação de leite por bactérias probióticas. A gente fez também uma comparação com fermenteiras comerciais disponíveis. Para o leite funcionou muito bem. Para as bebidas de cereais, a gente está fazendo mais estudos, porque na condição de produção caseira, você não tem a mesma condição industrial de controle da fermentação, que permite que ao final do processo, você tenha uma dosagem adequada dessa bactéria probiótica. Agora, falando um pouco, entrando um pouco na pesquisa, na produção de bebidas de cereais com probióticos, como é que surgiu a ideia de produzir esse tipo de bebida? Então, nosso centro, a Embrapa Agroindústria de Alimentos, ele já teve pesquisadores que vieram trabalhar com a bebida de soja, bebidas fermentadas, inclusive, de soja. Até hoje, a gente tem lá uma pesquisadora, a Elana Felberg, que trabalha com essa parte de bebidas de soja. E a partir desse trabalho inicial, surgiu a ideia de agregar a essa bebida fermentada a função probiótica, substituindo o fermento que era tipicamente empregado, que era um fermento de bactérias do iogurte, por um fermento com probiótico. E daí, a gente desenvolveu o trabalho e com um viés voltado para a utilização de capacidade produtiva em laticínios. Apesar de ser uma bebida de soja, ela pode ser produzida em laticínios. O que isso significa? É usar toda a estrutura que se utiliza para fazer uma bebida láctea, para fazer esse tipo de bebida, é isso? Exatamente. A gente parte de uma matéria-prima, que é um pó, um extrato de soja em pó, ou um extrato de qualquer grão, milho, quinoa, arroz, cevada... Está retratado aqui, nesse folhetinho. Exatamente. A gente parte desse pó, pode partir do grão também, mas aí do grão não dá para utilizar no laticínios. Esse pó é equivalente a um leite em pó, tá? Isso é dissolvido em água e formulado com uma série de ingredientes, tá? E você pode fazer essa fermentação utilizando um laticínios. Ao invés de você ter, do industrial, de um empresário, ter que construir uma fábrica especificamente para produzir a bebida, ele pode utilizar um laticínios, alugar capacidade produtiva de um laticínios para estar produzindo a bebida sem ter que comprar equipamentos, tá? E mudar o sistema de produção daquela fábrica, utilizando também todos os insumos que tipicamente ele tem ali, e é empregado em bebidas lácteas, como os preparados de fruta. Então, ele já usa ali um preparado de morango, um preparado de coco, um preparado de pêssego, ele pode estar adicionando também esse mesmo preparado que ele utilizava na bebida láctea, na bebida de cereal. Ok, Eduardo. Então, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, ok? Perfeito. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Eduardo Walter, sobre bebidas de cereais com probióticos. Eduardo, então, essa pesquisa, ela começou com a soja, né? E agora a ideia é expandir para os cereais, é isso? A ideia é essa, a gente já fez testes preliminares com quinoa, milho e aveia. A gente teve resultados interessantes e está em busca de parceiros, principalmente parceiros industriais, para a gente estar colocando essa tecnologia e, principalmente, o produto no mercado à disposição do consumidor. E essa é uma forma, então, de diversificar um pouco essa questão da alimentação, sair um pouco dos laticínios e também oferecer outros tipos de produtos para o consumidor? Essa é uma vertente importantíssima, né? Ligada a essa parte de nutrição e saúde, né? Hoje em dia, o consumidor, ele tem as bebidas de fruta e as bebidas lácteas. Essas bebidas de cereais, elas entram diversificando essas opções por alimentos e com a possibilidade, né, de você ter alimentos com fibras, né? As fibras aí estão muito em voga, né, para a alimentação hoje em dia, principalmente aquelas fibras naturais, né? A indústria de alimentos hoje em dia se fala muito em prebióticos, né? Mas essas fibras, elas são oriundas da alimentação, de alimentos integrais, de uma fruta com uma casca, né, de um grão integral, né, uma granola, né, uma castanha, como um produto integral mesmo. E o que que são os prebióticos? Os prebióticos são fibras, tá, que elas auxiliam o crescimento das bactérias probióticas, tá? O probiótico é uma bactéria. Sim. E o prebiótico é uma fibra que vai servir para a bactéria probiótica se desenvolver no intestino. Então a indústria, né, utiliza dessas fibras, as que são autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, são a inulina, tá, e os frutoligosacarídeos, tá? Então a indústria pode utilizar dessa declaração, né, que contém um prebiótico que auxilia também no equilíbrio da microbiota ou da flora intestinal, tá? Mas é muito importante a gente buscar essa fibra nos alimentos, né, na forma in natura, né, não só nos alimentos processados. Por exemplo, a soja, ela é rica, ela seria rica em prebiótico? Então, existem alguns compostos que podem beneficiar o crescimento desses micro-organismos probióticos. Mas a legislação brasileira, ela é taxativa na especificação de que compostos podem ter essa alegação de prebiótico. Mas a soja, tá, tem fibras aí de baixo peso molecular, né, fibras curtas aí, que podem sim ter essa ação prebiótica, tá? Mas essa alegação não é permitida. É como eu disse, né, e eu aprendo cada dia mais, né, quando a gente conversa com os profissionais da saúde e nutrição, o importante é você ter uma alimentação diversificada, né, e não acreditar num único componente, seja ele com um nome tão bonito quanto prebiótico, probiótico, tem um termo também que é o simbiótico, que é a combinação num único alimento da bactéria probiótica com a fibra prebiótica, e aí você tem uma simbiose ou um alimento simbiótico, né? Mas numa dieta equilibrada, que contempla lá os vegetais, as hortaliças, né, nas múltiplas cores, verde, vermelho, amarelo, né, e que tem também as frutas, né, os grãos, né, passando, incluindo também as proteínas, né, nas diversas fontes, né, que vão desde os pescados até as carnes, né, bovinas, suína, né, mas sem o excesso de gordura, né, chegando até o azeite, né, é uma alimentação diversificada. E existem várias pesquisas, né, que mostram isso, inclusive existe uma pesquisa que mostra como é que está até a situação do brasileiro, né, em relação à saúde, questão dessas doenças, que você também utilizou para justificar essa pesquisa, é isso? É, então, o Ministério da Saúde, né, junto com o Ministério da Educação, tá, fez uma pesquisa, um censo com o BGE, perfeito, é, onde foi estudado, né, essa questão da saúde do brasileiro. Foi uma pesquisa domiciliar com mais de 8 mil residências visitadas, sabe, um estudo super completo, onde foi verificado, né, doenças crônicas, né, numa grande parcela da população, né, taxas aí de hipertensão acima de 20%, tá, principalmente quando a pessoa vai ficando mais velha, você chega a índices acima de 50% da população brasileira com hipertensão, né, um alto índice também de diabetes, né, inclusive até depressão, né, você tem mais de 5% de depressão no país, né, 5% representa mais de 10 milhões de pessoas. E por quê? Por uma série de fatores, né, associadas à alimentação, associada à questão de atividade física, né, e obviamente que tem fatores que não podem ser modificados, como a questão da genética, a idade, o sexo, né, mas no aspecto nutricional, né, essa busca por alimentos cada vez mais saudáveis, mais variados, é importantíssimo para se ter uma alimentação mais saudável e se prevenir essas doenças crônicas, né, doenças cardiovasculares e por aí. Tá, e como é que estão, em relação à pesquisa, voltando um pouco à pesquisa, né, em que estágio hoje está a pesquisa? É, hoje a gente tem a pesquisa concluída para bebidas de soja, a gente tem a tecnologia pronta para transferência de tecnologia, né, mas a gente tem percebido um grande movimento de mercado para bebidas de outros grãos, tipo arroz, aveia, tá? É, então a gente agora está em busca de parceiros, parceiros industriais, né, para tirar isso do laboratório e efetivamente colocar na prateleira para o consumidor, ampliando a diversidade de produtos aí no mercado. Então essas bebidas ainda não estão disponíveis no mercado? Existem bebidas de cereais, de grãos no mercado, mas essas bebidas não são bebidas fermentadas com probióticos, tá? Essa é uma agregação de funcionalidade, né, de propriedade de benefício à saúde, né, mas você já encontra já essas bebidas, inclusive também no mercado tem os pós, né, que as pessoas podem utilizar para estar fazendo essa fermentação das bebidas em casa. Voltando um pouco a essa questão de estar utilizando o aparato que se produz uma bebida láctea, né, com probióticos, também para estar fazendo uma bebida de cereal, isso de alguma forma também barateia, né, o custo da indústria em estar fazendo esse tipo de bebida? É, na realidade é o custo industrial, né, de se ter a produção de bebidas fermentadas, né, na realidade não é baratear, é simplificar o processo. Sim. Ao invés de você construir uma indústria específica para a produção da bebida, você parte do pó, do grão, para fazer a produção e utiliza já o laticínio existente, né, ampliando a carteira de produtos de um laticínio, você pode alugar o laticínio. O laticínio, ele é muito interessante porque essas bebidas, elas precisam ser refrigeradas, elas precisam do frio. E o laticínio, tipicamente, já tem já o sistema do frio, que é desde o caminhão que leva o produto da indústria até o mercado, e ele já tem um espaço, né, no mercado, na gôndola do supermercado, refrigerado. E essas bebidas precisantes de refrigeração já contam já com essa estrutura do frio dos laticínios. E como é que fica a questão do custo para o consumidor final, né? Essas bebidas de, como você disse, de arroz, aveia, elas costumam ser um pouquinho mais caras do que o leite mesmo. Como é que vai chegar o preço para o consumidor desses produtos? É possível, né, você compatibilizar com o que tem no mercado, mas essa é uma decisão realmente que a ser colocada pelo mercado, por quem está produzindo, para quem está comprando, né? Como pesquisador, né, da Embrapa, né, a gente disponibiliza tecnologia, a gente tem como levantar os custos de produção, né, mas a definição de preço efetivo, né, aí é uma negociação desde a indústria com o mercado e até o consumidor que procura esse tipo de bebida. De produto. Então, a pesquisa de alguma forma, ela aumenta a possibilidade de acesso, né, da sociedade em geral a esse tipo de produto diferenciado, né, e essa diversificação de alimentos? Essa é a expectativa do projeto, né, diversificar os produtos aí para o consumidor. Ok, Eduardo, então muito obrigada pela entrevista e eu desejo sucesso na sua pesquisa. Muito obrigado, Juliana. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma